Música Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o DAT, trazendo mais um vídeo pra vocês E sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera Galera, nesse momento como vocês podem ver, estou aqui com o meu banchito em turba Aqui, essa porra está tunada ao máximo, está com fumacinha azul Está daquele jeito, é cabriolet, é conversível, é do jeito que você quiser chamar A galera tem me pedido muito pra que eu faça vídeos de acidentes de carro Vídeos disso ou daquilo Então é assim, eu não sei se vai rolar vídeo de acidente de carro Mas eu não vou ficar freando, esse vídeo aqui vai estar gravado ao vivo Vai ser um vídeo pra me trocar um lero com vocês, falar com vocês algumas coisas Algumas coisas aí, já virou acidente Algumas coisas a serem abordadas por mim, certo galera? Então é assim, eu venho primeiramente agradecer a todos vocês de verdade Pela atenção que vocês têm me dado Porque nós chegamos aos 5k de inscritos Puta, fui querer pegar o cara da moto Olha que fé, quanta moto aqui, velho Caralho O cara se fudeu sozinho ali Então é assim, eu tenho muito a agradecer a vocês por tudo que vocês têm feito Vocês têm sido maravilhosos comigo, vocês têm sido fodas, vocês têm abraçado o meu canal com as 10 E isso tem me deixado muito feliz Muito feliz de verdade Só tenho a agradecer Já cheguei aos 5 mil esses dias 5k, já estou com quase 5.4 Estou ganhando uma média de 80, 70, às vezes 90 inscritos Já cheguei a passar de 100 Teve dia que eu ganhei 200 e poucos inscritos em apenas um dia Então meu, meu, muito obrigado a vocês De verdade Vocês são foda Vocês são os caras Então só tenho a agradecer a vocês Esse vídeo aqui pra trocar as ideias Então assim, eu pensando nisso aqui Eu falei, mano, eu vou fazer um vídeo Vou ficar trocando ideia com a galera Vai ser um vídeo meio que espontâneo Não vai ter nada demais assim Pra falar, puta, vai ter que ser monótono Não vai ter que ser mecânico, não Vai ser totalmente espontâneo A gente vai subir dessa ladeira Vou picar o pau daqui a pouco Eu vou meter bala nos polícias Vou fazer aquela trapaçazinha lá Ah, o cara virou sem dar seta Isso aqui é bonito O farol era aberto pra mim, seu filha da puta Vou meter bala nos polícias Vou fazer código de invencibilidade Dentro desses 5 minutos Vou chamar tudo quanto é polícia pra cima de nós Pra gente arregaçar todo mundo Vai ser agora Vou dar uma pausazinha aqui Vou dar uma seguradinha aqui Vou deixar meu carro aqui do lado Vamos aqui achar o código de invencibilidade Já volto aí com vocês Trapaça feita, galera E agora é hora de fazer o quê? De picar o pau, né, mano? Vamos atropelar todo mundo nessa porra Vamos descer a madeira Vai Eita miséria Caralho Por essa eu não esperava, velho Meu Deus, mano Mano, tem que chamar a atenção da polícia Vamos atropelando aqui a galera Que aí já começa os polícias a querer vir Meter bala, né? Nada melhor do que chamar a polícia Do que meter bala em todo mundo Vai, caralho Metendo bala em todo mundo Que aí vai vir polícia pra tudo quanto é lado Atirador, atirador Nas ruas de Los Santos Oh, meu Deus Oh, meu Deus Vai, mano Só não vem polícia, velho Olha lá o cara empurrando meu carro Pra fugir Já matei um O outro Nem queira sumir, mano Nem queira sumir o bagulho Que o bagulho vai ficar frenético aqui, ó Cadê? Vem mais, vem mais polícia Vem mais polícia Que aqui tá pouco Vai, uma granadinha ali no pé E aí vamos trocar de arma aqui Vamos lá Vixe, vixe O bagulho ficou louco Vai, mano Vocês querem fazer alguma coisa? Granadinha de novo Granadinha no pé Toma uma pra você E uma aqui Agora é hora de pegar o helicóptero Vem, filho Vem Já vamos derrubar o helicóptero Vai Opa Vamos ver se acertei Não, não acertei Mas é hora de Vamos trocar por RPG Quero ver se não vai Um, dois, três e Bingo 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 Opa O que que tá vendo? Eu sou de aço? Sim, eu sou de aço, palhaço Cadê? Não, não vou meter Vou deixar você sobreviver um pouquinho É que você tá do lado do meu carro, né, brother? Do lado do meu carro não dá Chamamos quatro estrelas já, hein, galera A quinta estrela já tá pra chegar Cadê a quinta? Cadê a quinta? É só derrubar o helicóptero? Será que eu derrubando já Já pego cinco estrelas? Ui, o tiro passou longe Pera aí, pera aí Isso, boa, neném Boa, boa Cadê? Eu gosto de cinco estrelas Cinco estrelas vem uns caras Interessantes aqui Vem uns policiais Mais brabo Temos dois minutos de matança aí, ó Ô, meu carro foi nessa, velho Meu carro foi nessa Vai, vai Todo mundo pro saco Todo mundo vai pro saco Não vai sobrar um Cadê? Cadê o helicóptero? O helicóptero parou Parou pra fazer a curva Nossa, deu um olé Deu um olé no tio Dato Parou pra fazer a curva, neném Agora vai segurando esse rojão Uia Ah, tá de brincadeira Tá de brinqueira Como diria o meu caro amigo Joel Santana Fica ligeiro que o baguinho Tá acabando já, né Agora é hora de pegar os policia Vai Se esconde não Não se esconde não Que tem pra todo mundo Cadê? 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 Cadê vocês? Opa Acertamos mais um Mandamos mais um pra vala Mais outro É só na cabeça Só trabalhamos com o headshot Opa Nossa, ainda tá vivo Filhos Tem o que? Dez vidas Tipo gato Sete vidas Oito vidas Vamos mandar esse carro embora Porque é muito bonitinho Pra ficar aí, ó Vamos ver que a gente tem mais explosivo Aqui Tem seis balas dessa bagaça Mas vamos aqui pegar os policia Que tão aqui dentro Ó, mano Você não morre nunca Vai, vai Mata até a alma desse filha da puta Então, galera Vocês pediram aí Pra fazer um vídeo diferente Tô fazendo um vídeo diferenciado Espero que vocês já estejam gostando aí Dessa brincadeira Polícia nível 5 O bagulho tipo Sensa motherfucking nice aqui Metendo balão em todo mundo Nosso querido brother Franklin Psicopata Estilo comando vermelho PCC aqui Salve geral Salve geral Olha aí O helicóptero pode destruir Que esse bagulho aqui vai ser foda Porque aí, mano Ele fica andando Vai, helicóptero do caralho Ah, não Vamos montar um de rambo Vai de rambo Já que não dá Vai de rambo Lembrando que eu vou morrer Em dez segundos Assim que eu Assim que acabar a invencibilidade Eu não duro nem puxar Viu, galera Pega, pega Deixa eu dar uma corridinha aqui Pra ver se eu consigo fazer a trapaça de novo Vamos me esconder aqui Atrás aqui, ó Quem sabe eu consiga Nossa Então, galera Voltei Como vocês podem ver Já estou com quatro estrelas novamente Temos apenas três minutos Pra gente estar trocando ideias Minhas armas estão quase todas já acabando As armas mesmo de... Que é de destruição Tipo, granal launcher Essas coisas Já não tenho mais balas dela Mas eu coloquei mais um pedacinho do vídeo Porque aquela hora eu morri muito fácil Eu fui fazer o cheat E acabei errando Não tenho a manha do cheat ainda Não lembro de core Que nem a gente fazia no San Andreas Era bem mais fácil Ali Você já pega a manha certinha Do que você vai... Do que você tem que fazer Então é bem mais rápido Eu estou sem arma pra destruir helicóptero Acertei os caras na cagada Toma Acertei o motorista ali O piloto do helicóptero O motorista foi fora A única coisa que eu tenho Uma melhorzinha aqui pra jogar É uma granadinha Mas ela não chega muito longe também Então vamos ver o que que dá aqui Se a gente consegue destruir uns dois carrinhos Com apenas uma granada Então, mais uma vez Eu não canso de falar Venho agradecer a todos vocês De verdade Por essa interação maravilhosa Que vocês estão tendo Por a aceitação que vocês estão Tendo comigo pelo canal Fazendo esse vídeo Essezinho aqui de cheat Um cheatzinho aí De vencibilidade Pra vocês poderem ver aí O Tio Data na destruição Em massa É muito louco jogar Creio que todo mundo gosta Desse estilo de vídeo Creio que todo mundo já fez aí A grande maioria de vocês Já fizeram Já fizeram Cheats pra tá zoando É aquele momento Onde você tem de descontração Segura aí Segura essa granada aí, bobão Segura essa granada aí Então Se esconde aí atrás Você vai ver Você vai pro saco Chupa a polícia Filha da puta Então É um momento de descontração Temos apenas Um minuto e trinta Não vou estender mais Não vou fazer de novo Mais um código Pra esse vídeo não ficar muito grande A galera tem pedido Vídeos maiores Tá aí um vídeo maior Talvez não abordando Uma coisa específica Mas abordando O agradecimento A todos vocês Falando que vocês são Importante pra caralho Pra que essa porra continue A galera que Tem trocado ideia comigo Tem visto que eu tenho Respondido na medida do possível Tenho respondido Todos vocês aí Não tem Aquele negócio de Ah eu sou malinha Não sou ninguém Velho Sou apenas um Cara que tô tentando Em um lugar ao sol No mundo do youtube Estou conseguindo É O mínimo que eu tenho que fazer É dar atenção pra vocês Que é o que vocês merecem Certo Então desde já o vídeo Vai chegar ao fim Com 54 segundos Faltando aí Pra acabar A minha invencibilidade Assim que der A invencibilidade Acabar É saco Você pode ter certeza Que eu tô sem colete Algum aqui Então Não vai ter muitas coisas Então eu vim falar pra vocês Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Gostou mais ainda Favorite o vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando Mais e mais vídeos Espero que eu tenha Trago aí pra vocês Uma coisa legal Uma coisa razoável Se você também não gostou Não tem problema Deixe seu dislike Deixe suas críticas Fala o que você quer Que melhore Pra quem que eu posso Estar melhorando pra vocês Minhas balas já estão Acabando também Então é isso velho Eu vou deixar aí vocês Com o finalzinho Dessa gameplay Desde já Agradeço a todos vocês Meu muito obrigado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E já já eu fui Porque acabando aqui É saco Ó Derrubamos mais um helicóptero Chupa neném Aqui ó Agora é hora de morrer Não vai durar nada Fui nessa galera A última granadinha Aleluia Saco pra nós Então é isso Valeu Falou Tchau 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 Tchau